E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz e sejam todos bem-vindos e dessa vez retorno com a segunda parte das melhores armas Ranged. Vamos cobrir agora todas as armas que dá pra pegar até a parede de carne. Mas antes disso, vamos analisar alguns acessórios que dá pra conseguir, ok? Porque armas não sobrou tanta coisa pra analisar. Vamos lá, a melhor asa que se pode pegar é a Champions Wing. Você derrota um boss, eu vou derrotar ele no final do vídeo, tá? Com as armas pra mostrar pra vocês. Eu vou equipar ela aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Ela é bem boa, ela voa bastante, cara, quer ver? Olha só, eu vou ficar aqui. Voa, voa. Olha só, cara, passou... Foi bastante, né? Então ela voa, cara, é uma asa muito legal de você pegar. E o boss eu não acho tão difícil de derrotar, pra falar a verdade. O melhor bota que você pode pegar é a Frost Parks. É um pouco difícil de craftar no começo, mas é totalmente possível você craftar ela, entendeu? E que nem eu falei no último episódio, eu falei desse anel aqui, anel de rubi encantado. E você tem o anel, que é a junção de todos os anéis, né? E esses acessórios aqui eu vou trocar por outros aqui, que eu acho muito foda, cara. Eu não conhecia eles. Primeiro lá, vamos lá. Shield de obsidiana você pode fazer do jogo Vanilla, 2 de defesa, imunidade knockback e fire. E não só isso, esse item permite que você faça... Você vai ter que fazer uma escolha, né? Porque esse item aqui, você faz ele a partir de cobalt shield que você pega na dungeon, correto? E não é em todo mundo que você vai achar um cobalt shield. Às vezes você pode dar sorte, você pode achar 2 ou até 3. Só que com o cobalt shield, no caso com o obsidiano, você consegue fazer 2 itens diferentes. Você consegue fazer o tradicional, que é o arc shield, acho que é assim que se fala, unk shield. Que vai levar para o rank charm, o rank charm vai levar para aquele outro item final lá do jogo Vanilla, né? Mas você também pode fazer um obsidiano scale, que se fala. Aumenta a defesa em 3, imunidade de knockback e fire. E inimigos que estão atacando você vão ficar queimando. É basicamente isso que ele faz. Eu prefiro mais guardar, só tem um, faz isso aqui, tá? Quer dizer, guarda para fazer isso aqui, porque você não vai ter isso aqui no começo do jogo, né? E com ele, você consegue fazer uns itens bem mais foda, como esse daqui. É, com esse item aqui, que terraram o defender, é um item bem late game, mas ele é um item muito forte, cara. Muito forte mesmo, ok? Tá, deixa eu botar um negócio aqui, só para não me perder, no fio da miada. E esse item aqui, shield encantado, eu não lembro como é que faz ele. Ó, shield encantado, você também usa cobalt shield, ok? O que o escudo encantado faz? Eu não sei se eu entendi direito. Quando você estiver acima de 20 de mana, geralmente você começa, né? Começa com 20 de mana, né? Sua defesa aumenta em 6, ou seja, se você estiver acima de 20 de mana, sua defesa aumenta em 6. O que é bastante coisa. Ele tem uma outra coisa, ele dá uma unidade a knockback, no caso. E a tua mana, ela cai quando você toma dano, quando você está em combate. Ou seja, vale a pena ter mana, mesmo se você não for usar mana, se você for usar esse shield aqui. E no caso, ele não é material, então você não consegue transformar ele em mais nada, entendeu? Que nem eu falei, se você tiver shield cobalt sobrando, vale a pena vazer ele. Se não tiver, eu acho que talvez não vale a pena vazer ele, tá? No caso, o shield de obsidiania, que eu falei pra vocês. Você usa isso aqui. Molten Scale, se eu não me engano, você pega com um bicho do inferno. Não aparece aqui. Ele deve dropar... Se eu não me engano, ele dropa... É, ele deve dropar de algum bicho do inferno. Se eu não me engano, daquela serpente, tá? Mas não é um item tão forte. Você tem o shield de pétalas, digamos assim. É bem fácil de fazer seis pétalas. Você pega isso aqui na jungle, aumenta a defesa em três. E quando você não tomar dano, a sua regeneração aumenta em três. É legal, se você não tomar dano, né? E vamos pros itens acessórios fodas, cara. Foda. Eu não sabia que existisse acessórios aqui. Que é esse daqui, cara. Mas vamos começar primeiro pelo mais básico. Por causa que ele é a junção de vários itens. Eu vou explicar os itens e ele basicamente vai dar tudo aquilo que eu vou explicar, tá? Você tem o coração de Necromante. Ele aumenta em 12% o dano de Minion, ok? Você compra esse aqui com um zumbi, que é um NPC. Zumbi Confuso, o nome. Você tem a Pedra da Alma. Pedra da Alma. Ela aumenta 8% o dano Minion. E aumenta 20% a sua vida, ok? E ela é feita, se eu não me engano, com essa parada que você usa sangue e garrafa. Sangue você consegue na lua cheia. E mana Bubble, você pega com Stardust, ok? Já ensinei como é que você pega esses itens aqui em outros vídeos, tá? E aí, cadê o item? Até que você foi parar o item aqui. E aí, com esses dois itens, você faz o Necromancer Soul. No caso, ele vai dar os dois itens. Deixa eu ver se ele aumenta a quantidade de Minion. Não, ele não aumenta a quantidade de Minion, ok? Só que é o seguinte, você consegue juntar junto com a Cabeça de Minotauro. Você vai pegar na Dungeon isso aqui, tá? O que a Cabeça de Minotauro faz? Deixa eu colocar aqui, que a gente consegue ler aqui embaixo, né? No caso, ela não dá buffs muito legais de início, ok? Só que você vai juntar ela. Ela dá legal, só que ela diminui o teu dano, que não é dano de Minion, tá? Isso é ruim dela. O bom é que se você juntar esses dois itens, você vai fazer... Aham, esse item, que é foda, ok? Ele aumenta a capacidade tua de Minions, então você pode ter dois Minions. Aumenta o dano em knockback dos Minions. E, pra quem, quando você usa, se você morrer, você vai voltar pra 20 de vida. Eu sei que 20 de vida é pouca coisa, mas isso já ajuda bastante, cara. Se você tomar uma queda, alguma coisa, já é longe do bicho, tomar um dano fatal, já fica com 20 de vida. Opa, opa, vamos fugir daqui, tá ligado? É um item bom, e ajuda bastante você ter mais Minions, na minha opinião. Eu, aqui nessa escolha, eu colocaria ele no lugar, talvez, da luva, eu acho. Apesar que a luva é boa, dá 7 de dano, mas não é tudo aquilo, tá ligado? Outro item interessante é o Honeycomb, né? Pra aumentar o dano de abelha. E se você misturar ele com um Panic... Nickelic, que você pega no Crimson, quebrando as Orbs. Você vai fazer esse Sweetheart, que ele vai bufar as suas aranhas, no caso, né? Aranhas, suas abelhas. Só dando uma lembrada das armaduras, eu tô usando essa armadura aqui do Tidehunter. Mas você pode usar a armadura Necro, ela vai dar um pouco mais de defesa. E ela vai dar menos crítico. No caso, essa armadura aqui é focada em dar crítico, e a Necro é focada em aumentar o seu dano melee. Se você estiver sofrendo muito, você pode equipar a armadura de Crimson, que é uma armadura bem boa, na minha opinião, ok? Vamos pras armas. Molten Fury, no caso, é um arco feito com Hellstone. Eu não acho ele muito bom. As nossas armas aqui, elas já são bem melhores, na minha opinião. Inclusive, tinha um item aqui, cadê? No caso, Thor Hammers. Você faz com... Ele é um machado, mas ele dá dano range, tá? Por incrível que pareça. Você clica com o botão direito, ele vai dar dano magic. Clica com o botão direito, dano melee. Clica com o botão direito, ele vai dar dano range. É bem engraçado isso. Você faz com Thor e uns Hellbar. Depois eu vou testar o dano pra ver quanto que dá, tá? The Zapper. É uma arma bem da hora, não gasta nada. E ela dropa com umas arpias. Vamos testar o dano dela. Ok? Isso aqui você acha na dungeon, não é muito boa. Você consegue vazer a Fenix Blaster. Não é out of fire. Mas vamos testar o dano dela, ok? Dark Steel Crossbow. Eu acho que é o Crossbow mais forte que você pode pegar antes do hard mode, tá? O problema é que é muito difícil de fazer ele, cara. Sério, é bem difícil. Por causa que você usa Dark Steel. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vai Night Alloy e Dark Steel Core, tá? Se você quiser pesquisa como é que faz aí. Mas é bem difícil de pegar esse aqui, tá? É bem difícil, na minha opinião. E também não é um dos itens mais fortes que tem. Eu tenho o arco da abelha, né? Na minha opinião é um dos melhores que tem. E esse Slugger. Deixa eu só confirmar como é que faz ele. Ele não é um dos melhores itens. Ah, vai ossos e ferro. Ele é tipo uma shotgun, tá ligado? Quer ver? Deixa eu botar ele aqui pra testar. Vamos lá. Nove. Olha só, você vai pra trás. Isso é legal, porque você se move. Você quer chegar num lugar, tá ligado? Opa, deu um tiro. Vamos testar depois o dano pra ver quanto que vai dar. E vamos vir aqui pra ver o que falta de item pra gente pegar. Já peguei todas as armas. Ah, esse aqui eu quero pegar também. Se não me engano faz com os mesmos materiais do Dark Steel. Ok? Os mesmos materiais que você vai precisar pra fazer ele. Ele usa Sound Blades, que é serras, né? Você tem esses itens aqui. Eu vou testar esses itens aqui. Eu vou deixar aqui, né? Depois eu explico como é que faz. Esses itens são fortes, cara. Se bem que eu acho que esse Shark Storm, ele é forte pra caramba, cara. Olha só. Vamos ver quanto que ele tá dando de dano, né? No caso depende muito do crítico, né? De dar ou não dar crítico, como vocês podem ver. No caso, esse aqui é a habilidade número 7. Como eu falei pra vocês, ele tá dando entre 400... Não, entre 300 e 400, né? Mais ou menos isso. No caso, esse daqui ele atira duas flechas, como vocês podem ver. Tô sortando as duas. E ele dá menos dano, né? Quando dá crítico, ele até chega a 400, né? Depende do crítico. De dar ou não dá crítico. No caso, ele dá 29, 29 de crítico. Tá. Esse Marine Launch, como eu falei, eu testei no último episódio. Ele também é o dano em área muito bom. Ambos são dos mesmos níveis, ok? E são fáceis de pegar esses itens aqui. Agora, vamos testar os outros itens. Primeiro esse aqui. Não atravessa, cara. Porra, se atravessar esse item aqui seria bom. Mas o fato de não atravessar dificulta um pouco, na minha opinião. É, não acho muito bom. E gasta muito tógeno pra fazer. The Zapper provavelmente atravessa. Não gasta munição. Mas em si, ele não dá tanto dano. Ele também não vai muito longe, tá vendo? Isso é uma parte negativa dele, na minha opinião. Tu viu que a estrela caiu, deu dano? Legal, né? Ok. E eu falei, eu falei que Blaster... Cara, esse aqui dá um crítico alto, né? Não. Normal. Ah, tem que ficar clicando. Mas dá um dano considerável, ok? Vamos testar esse aqui. Eu acho que esse aqui dá menos dano do que o meu arco de Dunder lá. Ele é um pouco mais rápido, eu acho. Não, é um pouquinho mais rápido que esse. Mas o fato de jogar duas flechas, você dobra o dano da sua flecha, tá ligado? Isso é muito bom. E eu devia estar usando flechas de Hellstone, pra falar a verdade, né? Porque ela é melhor. Hellstone. Como é que é o nome das flechas de Hellstone? É o Hellstone Flash, ok? Coloca aqui. E vamos pegar... Vamos testar como que dá de dano agora. Opa. Coloca aqui, desculpa. Feito você. No caso, é. Com essa flecha aqui vai dar bem mais dano. Consideravelmente mais dano. E no caso, esse aqui é um pouco mais rápido. Eu ainda acho melhor o outro, tá? Porque você tirar duas flechas é uma parada muito legal. Principalmente pra acertar inimigos. No caso, o arco de abelha, ele só funciona se você usar flechas normais. E vale a pena usar ele junto com esse item aqui que deixa as suas abelhas mais fortes, né? O principal motivo disso aqui ser bom... Ele não é auto-fire, cara. Só que, olha só, ele dá um dano bom, mas ele segue, velho. Você não precisa mirar, cara. Isso é muito bom. Quer ver? Vamos pegar... No caso, eu vou enfrentar o Esqueletron ainda, mas vamos tirar um... Tirar uma palinha dele pra ver. Esqueletron. Só pra vocês verem. Quer ver? No caso, você tem que acertar em algum lugar, né? Você tem que acertar pelo menos. Mas depois que você acertar, além de você dar o dano, as abelhas vão atrás, cara. Sério, esse arco, na minha opinião, é uma das melhores opções pra enfrentar a parede de carne. Porque você fica de longe, fica atacando e os bichos vão me matar, correto? Ok, deixa eu desativar ele aqui, porque eu só queria testar. Realmente, é um dos itens que eu mais gosto, sabe? Esse item aqui, como você pode ver, ele dá bastante dano até. Ah, ele é auto-fire? Porra, que legal, velho. Ele fica jogando você pra trás. O que é bom, cara? Opa, aqui não, aqui trava, aqui trava. Droga. Vamos não sair daqui? O que é bom, porque você fica mais rápido. Eu não tinha pensado nisso, mas você fica mais rápido, olha só. É mais fácil pra fugir dos inimigos. Cara, esse item até que é legal. Ok? Deixa eu tirar esses itens aqui, que claramente não entram pra lista, que mais dão dano. Você também não, a pessoa que isso é legal, ok? Esse item ele dropa do boss de... O mesmo boss que dropa essa arma aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é o... Buried Champion, o nome dele, tá? Você tem esse daqui que eu vou testar. Granite Crossbow. Nem sei porque que tá na lista. Esse aqui dropa de um boss de granito. Deixa eu ver quanto que ele vai dar de dano. E esse aqui ele dropa de um boss, que eu também vou derrotar, que é espacial, tá? Mas ele não dá tanto dano, apesar que é bem rápido, né? Olha que legal. Tinha mega rápido. E esse item aqui... Ele dá bastante dano até. O que que ele gasta? Ele gasta munição normal, né? Mas ele não dá tanto dano, como vocês podem ver, né? Vamos testar agora isso aqui. Você tem o Hemorrhage, Hemorrhagia, tradução, e o Eternal Night, que seria a noite eterna. Pra fazer eles... Não, fecha. Deixa eu mostrar aqui. Um é de Crimson e outro é de Corrupção, tá? Essa é a única diferença. E você pode fazer um mais foda ainda depois. Basicamente, você vai usar o Arma de Tendão, que usa Crimson. String, String, que você acha na Dungeon. Esse aqui você faz com itens da Dun... Jungle, desculpa. E esse aqui você faz com Hellstone, ok? O outro item, a diferença é que ele usa só... Ele vai usar um Demon Bow, que você usa com minério respectivo, né? Tá, eles fazem alguma coisa. Lança flechas de sangue, que curam você no impacto. E esse aqui lança flechas da noite. Que comem seus inimigos. Ah, mas ele muda a flecha? Ele cura, né? Ele me cura. Vamos fazer o seguinte, vamos sumar um bicho aqui só pra ver. Faz o seguinte. Pode ser você. Me bate. Me bate, vai. Quero tomar dano seu, por favor. Me bate. Quero tomar dano. Quero ver se eu me curo. Cara, esse cara tá dando pouco dano, né? Porque é normal, não é no expert. Vamos ver. Ó a minha vida se curando. É um item legal pra se usar, quando você estiver com pouca vida. Você usa ele só pra se curar. Apesar que eu acho que tem item que dá mais dano, né? E esse daqui... Aparentemente ele dá dano, hein? Quatro de dano é bastante até. Por segundo, né? Ok? Você já serviu pro teste, amigo. Adeus. Mas, em geral, ele não dá tanto dano, sabe? Sei lá. Esse item dá mais dano ainda, tá ligado? Dá quase a mesma coisa de dano. Esse daqui... Ah, tem que usar a flecha de... Flecha de porradeira, né? Sinceramente, esse daqui é um dos melhores itens que tem. Ele dá tanto dano, mas ele é prático, cara. Esse aqui também é bom. E esse aqui... É... No caso, ele transforma a flecha normal em sangue. Esse aqui é um item útil. E esse aqui, talvez... Cara, se explodisse a flecha de hell... Né? Se a flecha de hellstone explodisse, desse esse efeito... Ele ia ser muito bom o item. Ainda assim... Ah, tem esse item aqui. Tem esse aqui também. Velho, esqueci. Desculpa, galera. É... Não dá tanto dano, né? Agora, vamos ver esse item aqui. Ele é muito rápido. E ele joga flechas de outra cor. Olha que legal. Ele joga flecha azul, verde e vermelha. Que da hora, velho. Mas não é tão útil assim, né? Convenhamos. Uma flecha explodir. A outra deve dar veneno. Ambos os itens são todos do mesmo nível, digamos, né? Eu acho que todos esses itens aqui, eles dão dano equivalente. Você usa o que você quiser, na minha opinião. Eu testei bastante o dano aqui. Tirem as dúvidas de vocês. O que vocês acham melhor. Eu vou lutar contra os bosses agora. E eu vou usar essa armadura aqui, na minha opinião, é melhor. Por causa que ela dá mais dano. Eu ficaria com esse daqui, na minha opinião, tá? Apesar que ele deve dar mais um dano menor em um alvo só, no caso, né? A gente não testou um alvo só, pra falar a verdade, né? É, sobe. Sobe, desgraça. Às vezes ele fica parado, essa desgraça. Aí, fica parado. Em um dano só. Mais ou menos uns sete e poucos de dano, né? Esse item provavelmente vai dar mais dano em um inimigo só. Duzentos e pouco. O da explosão. Também dá duzentos e pouco. O único plano da explosão é que ele é devagar só, né? O das abelhas. No caso, claro que o das abelhas tem que testar as flechas normais. Ela também não é auto-fire, mas ele dá bastante dano e persegue, né? Convenhamos. Esse é prático pra caramba. Esse daqui. Cara, dá bastante dano, velho. Dano único, né? O dano único dele é muito forte. Sinceramente, esse item que é o melhor, na minha opinião. Depende do alvo. Depende da situação, né? Esse item é legal. Convenhamos, né? Esse item é legal. Dá pra craftar ele? Não, não dá pra craftar em mais nada. Anyway, galera. Eu vou derrotar os bosses lá. Só pra vocês derem uma olhada como é que são os itens que eu tô usando aqui, ok? E eu posso summonar um minion também. Depois eu vou ver qual que é o minion mais forte que eu posso ter no hard mode. Antes do hard mode. Tá, os itens melhores que tem de sumo seriam o pré-historic Amber Staff. E o Imp Staff, que é normal do Vanilla. Mas o pré-historic, olha que legal. Você faz um T-Rex e um Pterodactyl. É assim que se fala? Pterodactyl. Foda, né? Eu acho que eu não consigo fazer mais do que dois. Que porra é essa? Você pode summonar a crafting station, né? E aí... Não, eu não consigo. Ah, eu só consigo usar os dois. Ah, não tem problema. Os dois são bonitos, né? E você também consegue usar a mombox, que você compra do... Do comerciante... Do comerciante... Traveler. Esqueci. Viajante. Anyway, eu vou derrotar os boss agora. Espero que vocês gostem. Até mais. Nós estamos aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí